Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho da China. Esta é a primeira viagem oficial dele no cargo. Temer vai participar da reunião de cúpula do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. De Hanjô, na China, João Pedro Neto traz as informações para a gente. A reunião de cúpula do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo mais a União Europeia, começa no próximo dia 4 aqui na cidade de Hanjô, na China, com uma cerimônia de abertura, uma primeira sessão de trabalho e outras atividades. Também são realizados encontros bilaterais entre os líderes dos países que fazem parte do grupo. Ao final dos dois dias de encontro, é apresentada uma declaração conjunta dos países, com medidas e propostas do grupo para o desenvolvimento global. O G20 é uma instância que debate os rumos do desenvolvimento e do crescimento internacional. O grupo representa 80% de toda a economia mundial, cerca de 85% do comércio internacional e dois terços de toda a população do planeta. A expectativa é que o presidente Michel Temer faça um discurso na quarta sessão de trabalho da cúpula, marcada para o dia 5 de setembro. De Hanjô, na China, João Pedro Neto. E antes de embarcar para a China, o presidente Michel Temer fez o primeiro pronunciamento à nação. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola de Hort. Oi, Paola. Oi, Renata. Depois de tomar posse, o presidente Michel Temer fez aí o seu primeiro pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Ele disse que esse é um momento de esperança e de retomada da confiança dos brasileiros. Ele disse que passado o impeachment, acabaram as incertezas, mas que é preciso colocar os interesses nacionais acima dos interesses específicos. Ele lembrou também dos desafios que esse governo vai enfrentar, como o déficit nas contas públicas e o desemprego, mas disse que é uma questão de honra para ele entregar um país reconciliado, pacificado e em ritmo de crescimento. Michel Temer destacou as medidas para a retomada do crescimento na economia. Meu compromisso é o de resgatar a força da nossa economia e recolocar o Brasil nos trilhos. Sob essa crença, destaco os alicerces de nosso governo. Eficiência administrativa, retomada do crescimento, geração de emprego, segurança jurídica, ampliação dos programas sociais e a pacificação do país. O governo é como a sua família. Se estiver endividada, precisa diminuir despesas para pagar as dívidas. Por isso, uma de nossas primeiras providências foi impor limite para os gastos públicos. Encaminhamos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional com teto para as despesas públicas. Nosso lema é gastar apenas o dinheiro que se arrecada. E a cerimônia de posse do presidente Temer foi no Congresso Nacional. Ele fez um juramento à Constituição. O presidente Michel Temer chegou ao Congresso Nacional e foi recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Renan Calheiros e do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Também estavam na entrada do Congresso muitos deputados e senadores para cumprimentar o presidente. Temer veio acompanhado de vários ministros de Estado e foi direto para o gabinete da presidência do Senado. A cerimônia de posse foi comandada pelo presidente Renan Calheiros. Foi uma cerimônia curta com 12 minutos de duração. Após o hino nacional, Temer fez o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Após o juramento, Renan Calheiros declarou Michel Temer empossado o presidente da República. O mandato de Temer vai até 31 de dezembro de 2018. E depois dessa posse, líderes mundiais entraram em contato com o presidente Michel Temer para enviar felicitações pela posse como presidente da República, entre eles Estados Unidos, Peru e Argentina. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, enviou seus melhores desejos ao presidente e disse que tem confiança de que, sob sua liderança, Brasil e ONU continuarão a manter sua estreita parceria. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. E o orçamento da União para 2017 já contempla o teto para os gastos públicos. Pela proposta, o valor total das despesas não pode subir acima da inflação deste ano. O projeto prevê R$ 1,3 trilhão em despesas para o ano que vem. Na proposta de lei orçamentária para 2017, o governo prevê índices melhores para a economia, como uma redução de 0,7% no déficit das contas públicas em relação a este ano. Para isso, ele conta com um aumento na arrecadação de R$ 26 bilhões. Também estão previstos cortes nos gastos. São medidas administrativas, medidas gerenciais, são reorganização de políticas públicas, alterações nos programas. Nós criamos o Comitê de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas, que está implementando um amplo, profundo processo de revisão e de rediscussão das despesas. Segundo o governo, o produto interno bruto, que vai ficar negativo neste ano, deve crescer 1,6% no ano que vem. A inflação deve cair de 7,2% agora em 2016 para 4,8% em 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a proposta de orçamento para o ano que vem leva em conta a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional, que limita o crescimento dos gastos da União nos próximos 20 anos ao índice da inflação. Ele também afirmou que o planejamento foi pensado, considerando que a economia já apresenta melhoria nos índices de confiança. A confiança da indústria sobe, a confiança do consumidor sobe, dos serviços e do comércio. Então, nós temos todos os setores da economia com a confiança em alta, depois de atingir um vale, um ponto mínimo, que foi ao redor da maioria deles em abril. E a aprovação da PEC, que limita os gastos públicos, é uma prioridade do governo de Michel Temer. É isso que nós vamos buscar agora, dar mais unidade ao governo, buscar maior coesão na nossa base para aprovar medidas importantes e, sobretudo, agora, como prioridade inicial, a questão da PEC, que regula os gastos públicos. Eu acho que o presidente fez uma fala norteadora do que vai ser daqui para frente. E o Banco Central decidiu nesta quarta-feira manter a taxa básica de juros em 14,25% ao ano, pela nona vez. A Selic é importante para a economia por ser uma referência para investimentos. Essa taxa básica também tem influência direta nos empréstimos e financiamentos feitos pelo consumidor. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.